Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo do canal Joice Os Mundos. Hoje estamos aqui em Lisboa para a nossa segunda-feira do livro aqui em Lisboa, aqui no Parque Eduardo VII. Então fica com a gente nesse vídeo e acompanha aí mais um dia de compra de livros em Lisboa, na feira do livro. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e deixa lá. Vamos à leitura! Então, aqui nós estamos já no interior do comboio. É muito, é muito legal, silêncio. Tem uma mesinha aqui central, onde a gente pode fazer as nossas refeições. E lá no vagão, que eu vou mostrar para vocês, tem também um... Um cafezinho. Um cafezinho, muito legal, gente. Estamos saindo agora, é melhor que hoje, que a perna fica lá embaixo. Olha só, ó. Olha só, gente, toda esticada. Aí é que é uma história. Muito bom. A Jo preparando o café da manhã. Nós estamos aqui no vagão, o restaurante, olha só, que é legal. Daqui a pouco, vai aparecer as margens do Tejo. Então é questão de filmar para vocês, que é lindo. Obrigado. 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 Chegamos aqui na Estação Oriente, em Lisboa. Agora vamos almoçar no shopping e depois vamos para a Feira do Livre. E aí, não sai daí não! Olha gente, que legal! Nós vamos almoçar aqui agora nesse shopping. Shopping Vasco da Gama. Aqui em Lisboa. E a Terezinha já daqui a tantos anos é a primeira vez que está andando por aqui, gente. Verdade, é verdade. Então, nós estamos introduzindo Lisboa a Terezinha. Oi pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Feira do Livro em Lisboa. Nosso segundo ano aqui participando da Feira. E vamos mostrar para vocês agora um pouquinho das livrarias que tem e um pouco da escolha desses meus leitores aqui, famosos. Vocês, Terezinha. Vamos juntos! A Feira é essa daqui. Ela está maior do que o ano passado. Ano passado já não tinha nada disso daqui. E... A praça aqui é bem, uma bela rampa. Eu vou subir depois. E vendo cada um o seu livro. Aqui nós vamos nos separar. E eu tenho um gosto. A Terezinha tem outro. A Jó tem outro. E nós nos encontramos aqui a qualquer hora. E a qualquer momento. É isso, Jó? É verdade. Essa primeira parte que nós estamos vendo aqui. Já faz bem, há quase uma hora que a gente está aqui. São... Aqui chama-se Alfarrado. Não são cebos que nós usamos no Brasil. Já comprei alguns livros. Onde você encontra muitos livros raros e... Que já não são mais limitados. E você perde bastante tempo. Que você tem que... Você quer aproveitar tudo aqui, né? Um dos problemas que... Ao menos eu acho, né? Aqui na Feira é a hora de comer. Fila para tudo quanto é lado. E... E preços também acima. Nós já almoçamos lá no Oriente. Porque eu já previa isso daqui. Porque eu já previa isso daqui. Olha aí, gente. O Lucídio agora vai explicar um pouquinho sobre os livros. Fala aí, seu Lucídio. Essas maravilhas que você... Então, pessoal. Os livros que eu comprei aqui. Esse é de Maria Helena Ventura. Conhece Sancho e Afonso Conquistador. São parentes, pais e filhos. Logo no início da... Da saga portuguesa. Esse acabei de comprar. Dia do Rio Tejo. A gente faz muita caminhada por aqui. E esse livro mostra... A fauna, a flora e as cidades e milas. Que permeiam o Tejo desde a sua nascente até a sua... Só foz aqui em Lisboa. Esse livro aqui, Assina-se ao Portugal. Domingos Amaral. São três volumes. Eu já tinha o segundo que eu comprei no Brasil. Trouxe e consegui descobrir o primeiro e o terceiro. Que agora eu vou começar a ler, né? Que lá armazém. É os meninos de Irena. Irena era uma alemã que entrava no gueto de Varsóvia. E lá ela conseguia tirar umas crianças do gueto. Em 1945, 44, 43. O gueto pra, lógico, exportá-lo pra Inglaterra, pra França. Tirar do holocausto. Mas aqui foi indicação da nossa amiga Terezinha. Portugal medieval. O lançamento da Terezinha. do Condado de D. Henrique até ao Império. Isso é, de 1096 a 1495. Terezinha é essa aí, que também é professora. Entende bastante também de Leitura. Assim foi o Auschwitz de Primo Levy. Primo Levy, o livro mais famoso dele chama-se É Isso Um Homem? Sim. Sobre Hitler. Indagando se aquele idiota era um homem. Escreveu também, em parceria com Leonardo de Benevete. Assim foi o Auschwitz. Esse Primo Levy foi um prisioneiro de Auschwitz e um sobrevivente. do limiar da história. Desde o Renascimento, os primeiros 40 anos de Renascimento na Europa, que foram o que mudou praticamente toda a história da Europa, na arte, na indústria. e é um fato assim que tem que ser. Eu nunca tinha visto um livro específico sobre isso. Por isso que eu comprei. Hum, deixa eu ver aqui. Eu vou separar alguns. Dinastia. Dinastia. Não é aquela série da TV, não. Dinastia, Ascensão e Queda da Casa de César. Vamos lá. O mesmo autor de Assim Nasceu Portugal, escreveu esse livro aqui, Domingos Amaral. Napoleão, vem aí. Eu dei uma olhada pequena aqui sobre a sinopse. Mas é na saída de D. João VI para o Brasil, quando Napoleão invadiu aqui Portugal. Feras e Homens, a Fauna de Portugal Medieval. E é um livro bastante frustrado, falando sobre a caça, principalmente sobre a caça e pesca que se praticava em Portugal durante a Idade Medieval. O Marek Halper, ele tem vários livros. Ele é um cabalista. Ele trabalha com cabala. E um dos livros mais legais que ele tem é esse aqui. É o Cabalista de Praga. Tem muitos livros ali, alguns desses. É um excelente livro. Montanha de Hitler. Hitler tinha uma montanha da Suíça, uma casa da Suíça. Casa de Verão que ele tinha lá. E esse daqui é o depoimento de uma criança que morava muito próximo dessa residência. Amor da escritura ao nosso dia. Esse livro, ele relata a forma como o amor é visto, desde as escrituras até os dias de hoje. É muita cultura, gente. Joconda Belli é uma autora praticamente desconhecida no Brasil. E ela é uma nicaragüense e ela escreve sobre o seu dia a dia na Nicarágua. Então, País de Baixo de Minha Pele. É uma autobiografia dessa cidadã. O que mais? Você vê que eu gosto desse tipo de livro, né? A Retirada. E essa... Narra a retirada de Hitler da Rússia. Que o recitador tentou, como Napoleão tinha tentado antes, tentou invadir a Rússia. E isso deu muito mal para o inverno. E narra apenas a retirada das tropas de Hitler de São Petersburgo. Mais um de história. Isabel Stilwell, ela escreveu muito sobre personagens históricos de Portugal. E eu não tenho isso daqui. Dona Amélia, uma rainha que foi exilada e deixou o coração. Literalmente deixou o coração em Portugal. Esse é outro assunto que eu mostro. Dois mil anos de Papa. Desde São Pedro até Francisco. É história, pequena história, lógico. De cada um dos Papas da Igreja Católica. E a joia da coroa, que é essa daqui. Os mais belos castelos de Portugal. As mais belas histórias de Portugal. Que lindos. Nós tivemos a semana retrasada lá no Pesco de Sabugal. Um castelo maravilhoso. E lá havia história, você conseguiu ver a história do castelo. Mas alguns castelos, quando você entra e não tem nada dizendo o que que tem daqui. Quem fundou. Qual a época histórica. E esse livro, ele vai deixar a gente bem informado sobre isso. E eu vou informá-los também. É só isso, né, Jo? Exatamente. E essa feira vai até quando? Hã? A feira vai até quando? Nessa feira, eu acho que vai até dia 16. Nessa feira, eu acho que vai até dia 16. Até a semana agora? É dia 16. É dia 16. Acho que é dia 16, beleza. Pronto, gente. Terminamos aqui a nossa feira do livro esse ano. O Cílio fez uma compra maravilhosa aqui de muitos livros. Pra gente curtir um pouquinho do verão e o resto do inverno. Tendo muito. E todos os anos a gente vai vir a Portugal, vai vir a Lisboa. Comprar e voltar a ter a nossa biblioteca que tínhamos no Brasil. Uma biblioteca muito linda. E vamos voltar aqui em Portugal. E também, não tanto quanto nós tínhamos no Brasil, mas vamos nos aproximar ao máximo possível de leitura. Porque a leitura, ela só nos faz bem e nos traz muito conhecimento. Então, é isso. Um pouquinho aqui do nosso dia a dia também aqui em Portugal. Não é só obra, não é só passeio. A leitura faz parte também da nossa vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê seu like. Eu sou a Ju, do canal Joestão do Mundo. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí